Música O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai divulgar a partir de agora, a cada mês, a pesquisa mensal de serviços, criada para medir e acompanhar as atividades do setor, que segundo o IBGE, vem ganhando importância na economia do país. Só para se ter uma ideia, o setor responde por mais de 60% dos postos de trabalho e em junho o crescimento registrado foi de 8,6% em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos primeiros seis meses, o acumulado ficou em 8,4%. De acordo com pesquisa do IBGE, todas as unidades da federação apresentaram crescimento em junho. As maiores foram registradas em Mato Grosso, Acre, Ceará, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. E as menores, no Espírito Santo, Minas Gerais e Pernambuco. De Brasília, Cleide Lopes. Música